Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu vou estar explicando pra vocês como vocês podem estar formando emblemas mais rápido nesse evento Florescer Espiritual. Eu já fiz um vídeo mostrando o passo Florescer Espiritual como um todo, só que o vídeo ficou muito longo e a galera não entendeu um monte das coisas que eu falei aqui. Então eu vou fazer esse vídeo aqui de uma forma mais condensada, mais rapidinho, pra ver se eu consigo explicar pra vocês tudo de uma maneira mais clara. Então vamos lá. Pra começo de conversa, o passo Florescer Espiritual custa 1650 RP. Se você quiser, além do passo Florescer Espiritual e ganhar a skin do Timo, aí você compra o passo de 2650 RP, que dá o mesmo passo mais essa skin do Timo. Agora vamos explicar aqui as partes das skins Prestígio. Beleza. Se você quer ganhar a skin do Timo Prestígio, você vai ter que juntar 2 mil emblemas nesse evento aqui. Se você quiser ganhar as skins, por exemplo, da Senna, da Zoe, da Zaira, da Soraka e do Yasuo, esses dois aqui que vão vir no futuro, você vai ter que juntar 100 pontos Prestígio. Pra você juntar 100 pontos Prestígio, vocês vão precisar de 2.200 emblemas, né? Essas skins do Ezreal, da Kaisa, da Diana e do Seth. Essas skins vão vir no futuro e pra vocês farmarem elas, vai ter que vir um passe deles e vocês vão juntar 2 mil emblemas no passe deles e aí vocês vão habilitar essas skins aqui. Essa Kaisa não é a KDA, é uma segunda skin Prestígio da Kaisa como um todo. Só explicando pra vocês que todas as skins que foram lançadas Prestígio desse ano vão estar disponíveis no final do ano por 100 pontos Prestígio numa loja que vocês vão poder comprar lá no final do ano. Nessa loja de final do ano, se você tiver 100 pontos Prestígio, você vai poder habilitar essas skins aqui. Só que nessa loja de final do ano, você não consegue habilitar com moldura e com ícone. Quando você comprar o passe, você vai ganhar essas missões de marco. Como vocês podem estar vendo aqui, tem 20 marcos aqui pra vocês fazerem. Esses marcos vocês podem ficar tranquilos que se vocês fizerem as missões dos laços espirituais, vocês vão conseguir completar todos esses 20 marcos. O que eu tô mostrando pra vocês é o que vocês vão ganhar após terminar todos esses farms. Vamos explicar pra vocês como que funciona. Vocês querem ganhar, por exemplo, a skin do time Prestígio. Vocês precisam, no caso, de 2 mil emblemas pra você estar habilitando o time Prestígio. Pra você conseguir esses 2 mil emblemas pra habilitar o time Prestígio, você tem que fazer duas coisas. As missões dos laços espirituais que vão dar uma quantidade X de emblemas, que são 1.500 emblemas ao todo. E depois que você completar essas missões dos laços espirituais, qualquer partida que vocês estiverem jogando aqui no LoL vai dar mais e mais emblemas. Aí vocês me perguntam, qual é o modo que você consegue farmar emblemas mais rápido? O modo pra você farmar emblemas mais rápido é o modo do TFT. E aqui, eu tô mostrando pra vocês a thumbnail de um vídeo. E esse videozinho aqui, que é Dicas para Farmar Emblemas nos Passos de LoL, As Melhores Formas, é um vídeo que eu já fiz. Ele explica o modo de você farmar emblemas AFK através do TFT. É só vocês procurarem no YouTube esse videozinho aqui. E eu vou deixar na descrição desse mesmo vídeo, o link que vai direto pra esse vídeo aqui, explicando esse método de farm de emblemas AFK no TFT e algumas coisas a mais. Só que antes de vocês assistirem esse vídeo, completem as missões dos laços espirituais, que eu vou explicar aqui pra vocês de uma maneira bem simples. Vamos aqui para as missões dos laços espirituais. Quando você entrar no LoL, vai ter aquela telazinha, e a telazinha tem esse mapa. Dentro desse mapa, tem 10 campeões ao todo pra vocês fazerem laços. Só não tem ainda o Ione, que ele vai ser lançado no futuro. O que vocês fazem? Vocês clicam no personagem aqui, e quando vocês clicam no personagem, vai começar uma conversa, e aí você termina essa conversa. Aí, quando você termina essa conversa, você montou um laço com aquele personagem. E aí vai aparecer uma nota pra você, que vai ser a nota D. O que você faz agora? Faz laço direto com todos os personagens de uma vez só. Tá podendo fazer laços com todos de uma vez só, não precisa fazer um por um. E depois que você fez laço com todos, vocês vão ter que upar essas letras aqui, que vocês estão vendo aqui. Tá vendo que tem essa letra D? Pra você upar essa letra D, você tem que upar ela até chegar no Tier S. Quando você upar essa letra D até o Tier S, conforme você vai upando de Tier, você vai ganhando coisas. Vou mostrar aqui pra vocês. Quando você consegue upar de Tier nessas coisinhas aqui, vocês vão ganhar essas recompensas. Por exemplo, se eu upar com a área do rank D pra o C, eu vou ganhar nas missões grátis, sem ter que pagar o passe, eu vou ganhar um fragmento de campeão. Se eu tiver comprado o passe, eu vou ganhar 25 emblemas. E assim vai. Se você upar do C pro B, você vai ganhar 15 emblemas no grátis, e a mais você vai ganhar, se você comprar o passe, 25 emblemas. Então beleza, isso aqui é o que vocês vão ganhar upando aqueles Tierzinhos que vocês estão vendo aqui, dessas letras, do D pra o S. Aí vocês me perguntam, como que eu faço pra upar os tiers do D até o S, e ganhar esses emblemas aqui que tá mostrando? Vocês precisam ganhar pontos de reputação. Como vocês podem estar vendo aqui, pra você upar do D pro C, você precisa de 25 pontos de reputação. Aí vocês me perguntam, como que eu faço pra ganhar reputação? A forma de você ganhar reputação mais rápido, é você jogando o modo Blitz do Nexus, e fazendo as coisas que eu vou estar explicando aqui pra vocês rapidão. Você pode ganhar reputação jogando Aram, jogando TFT, jogando Normal Game, tanto faz. Aqui vocês estão vendo as pontuações de reputação que vocês ganham ao jogar essas partidas, e são essas pontuações aqui de reputação que vocês ganham. Como conquistar reputação ao jogar com campeões específicos? Se você tiver uma skin Florescer Espiritual, joga com esse personagem com essa skin Florescer Espiritual. Porque se você, por exemplo, tiver o Timbo Florescer Espiritual e estiver jogando com ele, toda vez que você estiver jogando com um personagem com uma skin Florescer Espiritual, você vai ganhar mais reputação. Caso você não tenha a skin Florescer Espiritual, joga só com o personagem que tem a skin. Por exemplo, você joga com a Ari, com uma outra skin, ou uma Ari sem nenhuma skin. Só de você estar jogando com um personagem que tem a skin Florescer Espiritual, mesmo sem a skin, você ganha mais reputação. Como vocês podem estar vendo aqui. Se você jogar com um campeão usando a skin Florescer Espiritual, você ganha 3 de reputação. Se você jogar com um campeão que tem a skin, mas você não está usando, você ganha 1 de reputação a mais. Dentro do Blitz do Nexus, tem pequenas atividades, pequenas missõezinhas que você vai fazendo. Por exemplo, aquele mata-mata Earth, briga por prêmios, empurrar o carrinho. Todas aquelas atividades, se você vencer, você vai ganhar pontos de reputação para uma linha específica. Participe e esteja na equipe sobrevivente em empurrar o carrinho. Se você ganhar aquela prenda lá do empurrar o carrinho, você vai ganhar mais reputação na linha do trash. Quanto mais daqueles minigames que tiver lá no Blitz do Nexus vocês estiverem ganhando, mais reputação, mais rápido vocês estão evoluindo aquelas coisinhas do mapa que você vai estar ganhando mais reputação fazendo isso. Aí aqui está mostrando, isso aqui, o trash, se você ganhar no empurrar o carrinho, você vai ganhar reputação para o trash. Se você ganhar no briga por prêmios, você vai ganhar reputação para a Riven. Se você ganhar no rei da colina, você vai ganhar reputação para a Vayne. Beleza, aqui está toda a lista. Tem mais outra lista dos outros campeões aqui com as prendas que eles têm que vencer para ganhar um pouco mais de reputação. Agora, tarefas específicas para cada campeão. Se você jogar com algum desses campeões que tem a skin Florescer Espiritual, você pode fazer o seguinte, por exemplo, se eu estiver jogando com trash e eu conseguir controle de grupo, 35 de controle de grupo, eu vou ganhar mais 10 de reputação. Se eu estiver jogando com a Vayne e eu conseguir 5, 8, 12 ou 15 abates, eu vou estar ganhando mais reputação jogando com ela. Então, cada personagem que você utilizar que tenha skin Florescer Espiritual, eles têm tarefas específicas para fazer. É uma forma de você estar conseguindo reputação mais rápido. Tem aqui do outro lado direito formas de você ganhar reputação, só que via TFT, né? Se você for no TFT e jogar com o trash e fazer ali duas estrelas, aí você ganha 8 de reputação. Aqui tem para Lilia, aqui tem para Ari, tem para Yasu e tem para o Kindred. Aqui está a lista deles completo aqui para vocês darem uma olhada. Quando você upar do D para o C, para o B, para o A e chegar no S, quando você completar os quatro tiers e você chegar no S, que é o tier final, o que você vai ganhar? Se você não tiver o passe, você vai ganhar 300 emblemas. Então, 300 emblemas são grátis para quem não comprar o passe. Se você comprar o passe, você vai ganhar 1.500 emblemas completando essas missões dos laços espirituais que eu expliquei para vocês, para você upar. Do D até o tier S, upando reputação daquele jeito que eu expliquei, jogando o Blitz do Nexus e fazendo aquelas coisas que eu mostrei. Se você completar esses laços espirituais, você vai ter ao todo, só por completar essas missões, 1.500 emblemas, que são 1.300 emblemas que você ganha das missões e 200 que você já ganha diretamente com o passe. Aí vocês me perguntam, tá, mas eu preciso de 2.000 emblemas para completar com o time. Para você conseguir esse resto dos emblemas, aí você tem que usar aquela estratégia lá do TFT, que eu mostrei a thumb do vídeo e o vídeo está na descrição desse mesmo vídeo para vocês darem uma olhada lá. É só procurar que esse vídeo explica como que funciona o farm do TFT, né? Então vamos continuando aqui. Aqui está a parte final. Depois que você pega aquelas partes de S e pega aqueles emblemas todos, ainda tem uma coisa final para você estar fazendo nos laços espirituais, que é essa paradinha da pétala espiritual. Quando você chegar no tier S, por exemplo, com a Ari, você vai poder ganhar pétalas espirituais e você vai precisar juntar pontos de evolução de pétala. Conforme o número de pontos de evolução de pétalas que você vai ganhando, mais pétalas você vai vencendo. Aqui está a explicação. Se você juntar 50 pontos de pétala espiritual, você ganha uma pétala, 110 a segunda, 180 a terceira, 250 a quarta e 320 a quinta. Sendo que 50, 110 e 180 que são as três primeiras pétalas, elas são de graça e as de 250 e 320 que são a quarta e a quinta é só para quem comprar o passe. Beleza, como que eu ganho esses pontos de evolução de pétala espiritual? Aí está mostrando. Se eu vencer uma partida no Summoner's Rift no Aram, eu vou ganhar dois pontos de pétala espiritual. Se eu jogar com um campeão com a skin Florecer Espiritual equipada, mais uma vez, se vocês jogarem com um personagem com a skin Florecer Espiritual, vocês vão ganhar até mesmo mais evolução de pétala mais rápido. Jogue com um campeão que tenha skin novamente aquilo que eu expliquei para vocês. Se você tiver um campeão que tenha skin Florecer Espiritual, usa ele que você upa a reputação e também essa questão das pétalas espirituais se você já tiver o S. E quando você completar essas pétalas como um todo, o que você vai poder fazer? Se você não comprou o passe, você vai ter 30 pétalas ao todo se você completar todas essas missões. Se você comprou o passe, você vai ter 50 pétalas ao todo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter essas pétalas e aí você vai poder usar essas pétalas para você dar para algum dos personagens. Só que essas pétalas são meio que limitadas, então você vai ter que pegar as pétalas e focar no personagem que você acha mais interessante para você focar. E quando você vai focando em um personagem ou em poucos personagens, você vai ganhando essa linha de prêmios que está mostrando aqui, que é a Box Hextech, Ovo, essas paradinhas aqui que eu ainda não sei exatamente como que é porque eu só vi a imagem que a matéria mostrou. Eu ainda não cheguei no S para saber o que efetivamente ganha de prêmios. Depois que eu cheguei no Tier S, ganhei todos aqueles 1.500 emblemas que eu mostrei, depois que eu completei essas missões das pétalas e ganhei todos esses prêmios, aí você vai fazer o lance de você jogar mais e mais partidas. Quanto mais e mais partidas você jogar, mais você vai ganhando emblemas. A minha indicação, depois que você tiver completado todas as missões de laços espirituais, é você dar uma olhada nesse vídeo, que é Dicas para farmar emblemas nos passos de LoL, as melhores formas, que nesse vídeo eu explico a forma de você formar emblemas, formando AFK no TFT. Esse videozinho aqui é só vocês procurarem no YouTube e tem aqui também na descrição desse mesmo vídeo um link que já vai direto para esse mesmo vídeo aqui e vocês podem estar lá checando essa forma de você formar emblemas AFK no TFT. Então é isso, se esse vídeo ajudou vocês em alguma coisa relacionada ao passe, relacionada a como formar emblemas nesse florescer espiritual, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, se inscreva nas redes sociais do canal, que são Facebook e Instagram que estão na descrição desse mesmo vídeo e eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!